Então vamos continuar um pouco, vamos ficar mais um pouquinho aqui, gravar mais um pouquinho com vocês, vocês são minha companhia, uma ótima companhia por sinal, vamos continuar o episódio 3, Caos Theory, é o episódio 3, vamos iniciar o episódio 3, vamos lá, menu principal, vamos lá, vamos continuar, vamos ver o que o jogo nos reserva, esse jogo ele parece calmo, na verdade é calmo em alguns momentos, mas alguns momentos, ai ai ai, em alguns momentos você é pego, desprevenido, eu acho que é ótimo que você sete um record de língua no vídeo, você vai ser desculpa de algum dia, e aí ela está, como você está, Max? Oi, Joyce, eu estou desculpa de William, eu tenho grandes lembranças dele, isso foi o seu dono para nós, maravilhosos, vamos falar sobre sua superpóvula, hey, Stelma e Louise, você é meu negócio agora, Eita, essa parte foi tensa, misericórdia, ai, tadinha da Kate, gente, ai, dá até um friozinho no coração, tadinha, o que você está fazendo aqui, Max? Agora, eu sei que hoje foi difícil para todos nós, Miss Coffee, por que exatamente você estava na rua com Kate Marsh? Por favor, nos diga tudo isso. O que é isso? Max, não havia schedule de eclipse hoje. Eu acredito em você, Warren, eu acredito em qualquer coisa esta semana. Escolher com cuidado é complicado, por mais cuidado que se tenha, às vezes nem sempre a escolha é certa. Pelo menos para mim, eu sinto que toda hora eu estou escolhendo errado, não sei por que, deve ser isso que o jogo passa mesmo, que você está jogando errado, que você não devia ter escolhido isso. Isso aqui, você está mostrando o prédio da Academia Blackwell, né? Sem ninguém por perto, silêncio, só borboletas. Nossa, esse gráfico é muito bem feito, gente, eu fico admirada. Com a nossa, como é nítido, como é bonito, né? Muito realista, muito mesmo. A Max, parece que cochilou. É, cochilou sim. Episódio 3, nós vamos começar o episódio 3, para ver o que nos reserva. O que será que nos reserva, gente? Olha. Acho que aquele bichinho, se eu não me engano, é da Kate. É da Kate, esse bichinho. Você acha que nós vimos no quarto dela? Da outra vez que fomos no quarto dela, estava lá esse bichinho. Ou não, gente? Desculpem se estiver errado, tá? A Chloe está esperando por ela, então vamos lá. Vamos lá, Max? Isso aqui são fotos... Deixa eu ver essas fotos aqui. O que ela separou para o professor? Obrigada pela imagem, Nathan. E todos aqui pensam que Samuel era um cúmulo. Foi o Nathan que fez isso? Nossa. O que mais tem nessa gaveta aqui? Volta aqui. Vamos abrir? É, ela quis dizer empurrou, ela quis dizer assim, não quem empurrou, mas o que, a situação, o que levou ela a se matar, a sair de lá, né? Vamos lá. Vamos sair. Nossa, gente, tá escuro aqui. Um silêncio até me arrepia aqui. Ah, até com a lanterna. Ficou a lanterna do celular. Olha, gente, aqui é o quarto da Kate. Olha. Nossa, que triste. Muito triste. Eu queria escrever alguma coisa no mural aqui, mas não dá para interagir, não. Dá para olhar. Deixa eu ver se dá para interagir. Então, hipócritas... É, realmente, alguns são muito hipócritas de estar... Olha, dá para acender o quê aqui? Acender a velhinha? Que Deus a tenha num bom lugar. Que você ache a paz, né? Que você não esteve aqui, que você encontre a paz, né? Ah, isso aqui é a... É o quarto da Dana? É, Dana. Somos todas responsáveis, ela estava... É, vamos... Somos todas responsáveis, né? Na verdade. Não importa. Não importa. Não importa. Kate está morta. Diga isso para a Victoria e o clube do Vortex. Dana, há mais para isso que só a Victoria e o clube do Vortex sendo mal. Então, o que exatamente você está dizendo, Max? Você acha que isso tem algo a ver com o Nathan sendo expulado? É complicado. É complicado. Eu não quero te apressar em isso, ok? Não, não, não. Eu estou me apressada agora. Mas as pessoas aqui ainda estão se apressando hoje. O quê? Como quem? A Victoria se abriu de aqui antes e agora você, Sharla? Não eu. Eu preciso de um descanso hoje. Pense um descanso também, Dana. Eu vejo você depois. Ah, vai ter consequências, não? Ah, o quarto da Dana é um quartinho bem... Toda menina gosta de adesivo, de cartazes, né? Pôster, né? Eu também nessa idade amava pôster, gente. Nossa, era cada um mais bonito que o outro. Daquelas revistas. Eu até esqueci o nome da revista, gente. Vamos sair. Ah, esqueci o nome da revista. Era uma que fazia muito sucesso nos anos 90. Toda garota que gostava. Era dos Backstreet Boys. Muito da hora. Nossa. Muito legal também. E tinha outra banda também. The Kids on the Block. Gente do céu, era uma febre. E essa revista, que eu não me lembro. Se alguém se lembrar, por favor, coloque nos comentários. Que eu queria relembrar o nome dessa revista. A gente comprava nas bancas e toda revista vinha um pôster, né? Ai, muito legal, gente. Fora que tinha também, nessa época, dessas revistas, adolescente. Como que eu vou sair com o homem ali? Se ele me ver. Oh, ótimo. Ele me viu. Talvez eu pudesse me desligar quando ele estava tentando abrir a porta. Miss Caulfield, você tem que ser mais forte do que isso. Você não deveria estar fora da sua dormitória nessa hora. Você sabe isso. Desculpe, principal Wells. Eu ainda estou desculpada com a Kate. Eu precisava de um espaço e de espaço para caminhar. Desculpe, você teve que passar por isso hoje. Você tentou ajudar, mas... Caralho, Blackwell é minha responsabilidade. E eu... Eu deixei ela e a Kate. Ah, não, gente. Ele me viu. Boa noite, Max. Eu tenho que tirar ele daí. Boa noite. Então, como eu vou passar ele para encontrar a Chloe? Como que eu vou passar? Alguma coisa eu tenho que fazer. Será que é uma janela? Por aqui, ó. Não. Vamos com calma. Vamos usar a Cuca. Dá para... Não, aqui não dá também. Ah, ali também não dá para abrir. Deixa eu ver se eu tento agora abrir aqui. Não. Não dá. Deixa eu chegar mais perto da maçaneta. Não, também não. Nossa, a personagem Max, ela encosta os peitos na maçaneta. Nossa, para abrir. Aqui, gente. O que será isso aqui? Não dá. Será que se eu der a volta ali, ó? Aqui, ó. Isso aqui? Não. Não dá. Aqui também não dá. Sai desapercebida. Ah, tá. Ué, agora voltou aos poderes? Então, será que eu tenho que voltar? Eu tenho que voltar, esperar ele tentar abrir a porta e sair? É isso? Vamos lá. Vou chegar aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Vai, filho. Vai, filho. Vai. Sai daí. Volta, volta, volta. Volta, volta. Agora, vai. Vai, Max. Vai. Vai, Max. Vai, vai, vai. Vai mais rápido, mulher. Max, a ninja. Vai. Gente, era só isso. Era só voltar. Ui, dá até um... Ai, que emoção. Eu pensei... Gente, eu não tentei voltar, porque a Max ficou temporariamente sem poderes, né? Então, no final do episódio 2, quando ela foi tentar evitar o suicídio da Kate, ela não conseguiu usar os poderes. Então, na minha cabeça, eu achei que... Ai, que susto, sua doida, amiga, sua doida. Querendo me matar do coração. E aí, eu acho que você é um maluco e insensitivo. Eu acho que você é um maluco e insensitivo. Chloe, eu assisti a minha amiga correr por um bairro hoje. Eu não acho que você precisa me prankar hoje. Você sempre me despega por não estar lá para você, mas... É isso como você está lá para mim? Eu... Eu me desculpe, Max. Eu... Eu não estava nem pensando. Eu me desculpe. Eu não estou tentando ser uma bicha, mas... Eu nunca vou pegar a imagem da minha cabeça de Kate saindo daquele bairro. Tudo porque minha força não funcionou. Isso não significa mal. Eu sei que ver que a Kate fall foi horrível. Eu nem sei como lidar com isso, então eu... Eu só... Eu acto como um idiota. Mas é a sua força maluco que vai trazer tudo isso a um desculpa. Nós apenas precisamos conectar os jogos. E descobrir quem realmente matou a Kate. Nós temos que parar de isso acontecer com ninguém mais. É, não brinque com isso, né? Não, já falei isso, então teoria do caos. Vamos lá. Você disse que era tudo sobre teoria de caos? Eu não vejo nenhum controle sobre esse caos. Oh, certo. Apenas a sua habilidade de... Oh, sim. Manipular o tempo e o espaço? Não, Biggie. Chloe, eu só me sinto estranha com algumas das minhas decisões. Sobre a Kate, sobre o Rachel. Ah, vamos sobre a Kate, né? Porque eu tenho certeza que se a gente descobrir o que aconteceu com a Kate, com certeza a gente descobre com a Rachel também. Deve estar interligado os dois casos, né? Não só eles, que eu acho que a Victoria também está envolvida. Mandando ver, viva. Mort, viva. Viva? Eu preciso pensar sobre isso, Chloe. A sua espírito é tão poderosa aqui. Talvez muito poderosa. Max, nós temos que encontrar a Rachel logo. Nós temos que. Eu prometo que nós vamos. Como você disse, é hora de começar a procurar para as minhas. Agora, me diga o que é o seu secret. Dizem-me, por favor. Eu apresento as caos de caos para Blackwell. Eita. Você é uma pessoa tão boa, Chloe. Eu só não quero que você tenha mais problemas. Olha só o problema que se derrubou na Arcadia Bay. Neste momento, quem não dá uma foda mais? Estamos indo para ganhar, Max. Leve a caminho. Eu estou muito feliz que você é meu parceiro. Eu estou muito feliz que você é meu parceiro. Eu estou muito feliz que você é meu parceiro. Gente. Eu estou muito feliz que você é meu parceiro e você é meu parceiro e você é meu parceiro aqui. Que Chloe doida. Nossa, isso não vai dar certo. Meu Deus. Quem é que é? Ah, o professor Jefferson. Como você sabe, não foi um bom dia para Blackwell. Eu sei que foi um dia muito louco e você pode falar comigo em qualquer momento, Sr. Jefferson. Obrigada, Victoria. Eu imagino que você está bastante assustada com a Kate também. Eu estou, como, ainda em choque. Eu nunca vi ninguém morrer. Eu realmente me importava a Katie. Eu não tinha ideia de que vocês eram tão próximos. Ela foi? Bem, como isso afeta o contato de todos os heróis? Não. O contato ainda é um go, e eu ainda tenho que escolher a vencedora melhor para representar Blackwell. Eu tenho todas as fotos, excepto uma de Max. Eu vou te dar uma previsão de uma palavra de uma palavra de uma palavra de Max. Uma foto de Max. Uma foto de Max. Escute. Você viu minha entrada. Você sabe que é melhor do que isso. Não seria tão legal para se casar juntos em San Francisco, Mark? Se inscreva com Sr. Jefferson, Victoria, por favor. E, uh, eu ainda não escolhi a vencedora melhor. Você já ama meu trabalho, então não é como você está jogando favoritos. Só imagina se você escolhasse minha foto, mesmo. Nós precisamos gastar muito tempo juntos. Isso pode ser divertido, não você acha? Eu vou pensar que você não disse nada disso. Você pode me escolher. Ou seja, eu poderia ter que contar para as pessoas que você ofereceu para escolher minha foto por favoritos ou algo. Como favorito para o seu futuro, eu também vou ignorar isso em desguiçado. Essa conversa está oficialmente terminada, Sra. Chase. Eu sugiro que você voltar para o seu dorme agora. Espera! Eu só... Você está brincando com a minha vida? Uma menina rica dessa aí, sem precisar ficar se humilhando. Eu não entendo essas meninas. O que é que é? Ah não, é a Victoria. Ela passou. Elas estão atrás de pistas, né? É. Isso não vai dar certo, gente. Sabe, o Capitão Nascimento está falando na minha cabeça. Na minha cabeça. Avisei que vai dar merda. O Capitão Nascimento, o senhor está certo. Você sabe isso. Ai, ai. Cara, eu não sei sobre isso. Nós já estamos em muito problema. Você sempre pode deixar eu me derrubar, como você fez com a árvore. Eu estou sério. Nós não somos filhos mais mais. Nós estamos rompendo e entrando. Se eu tenho uma chave, como pode ser rompendo? Nós temos pedidos para entrando. Eu estou sério. Nós podemos ir para o cajão. Não se eu estou relacionada com a senhora do Blackwell Security. O Stepship não vai me deixar em mãos da polícia local. Então, nós temos que descobrir o que está no ofício do principal primeiro. Você pode se lembrar se a gente se derrubar, certo? Você tem poderes loucos, Max. Ah não, gente. Não vai dar certo. Vai estar muito ruim. Vamos lá. Uma outra porta e o nosso trabalho está terminado. Ai, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu estou um pouco... Ai, meu Deus. Estou pressentindo que vai dar merda. Então, vou ficando por aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo. Por favor, gente. Compartilhe. Comente esse vídeo. Por favor. Ative os sininhos para mais notificações de vídeos. Tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau.